Você conheceu muitas pessoas na internet, assim, ou nos eventos? Nada, rolê. Tudo rolê, tudo rolê. Nossa, conheci muita gente no Instagram, sabia? Então, as minhas amizades foram no Instagram, as principais, assim, tal. Mas de ficar... Porque eu não sou uma pessoa muito de date, não gosto muito, não vou. Juro, se eu puder escolher ir pra um date com uma pessoa, ou ficar no meu quarto escutando música, eu fico no meu quarto escutando música. É, você trouxe até o fone, né? Trouxe até o fone, eu sou muito na minha, tal. Pra ir pro date, tem que ser uma pessoa que eu gosto bastante, que eu já conversei. Então, você é meio difícil, então, né? Eu sou bem difícil. Se você é pra jantar com alguém, isso não vai. Nada. Cinco vezes na vida, só. Tem que ser o quê? O delivery, então? Vem aqui em casa, tipo isso. Nem isso, não vem. Não vem em casa, não vem. É bem raro, assim. Nossa, eu nessa parte de date, sou bem raro. Tem que ser as pessoas muito específicas. Tipo, o primeiro date que eu fui foi com 17 anos. Velha já, né? Velha, com 17 anos. Eu fui pro date com o Boff, mas era o Boff, famosíssimo, assim, tal modelo. Não posso falar, porque pra ele eu não posso falar que foi o primeiro date, né? Que eu já tava fingindo que eu tava engajada. Mas não tava nada. Ai, eu fingi que tava engajada. Não tava nada, que eu era bem meu primeiro. Gente, o que eu vou fazer? Não sei nem date. Não sei nem como é que conversa. Ele me levou no Paris 6. Então, eu falei, eu esperei pra isso. Ele falou, ah, melhor, tem que ir no melhor lugar. Eu falei, pois vamos. Cheguei no Paris 6, quando eu vi o cardápio, falei, meu Deus, será que ele vai pagar, gente? Fiquei toda dura, porque, né, eu não sabia que o Boff que ia pagar. Aí pedi um macarrão lá. Foi chique também. Só que eu só fui pro date com ele, porque a pessoa que eu gostava estava me irritando. Aí eu fui só pra fazer ciúmes. Mas o Boff que tem que pagar mesmo, né? Já aconteceu com você? E você tem que pagar? Já aconteceu comigo? De eu ir ter que pagar? Não, mas quando... Porque, tipo assim, eu com mulher, eu sou ativa, né, em tudo. Então, aí eu pago, né? Mas se bem que essas últimas, é bem... Divide, né? Você faz, eu faço. Não sei se eu vou pagar. Você concorda com esse negócio, então, de dividir conta? Você acha normal? Ah, e é porque eu não saio com homem. Então, se eu sair, ele tem que fazer o máximo. Se eu optar em sair com homem... Gente, juro, se ele me levar no colo, porque meu pé está doendo, ele vai ter que levar. Sabe? É bem raro eu sair com homem, assim. E aí... Eu acho que ele... Aí eu saí com outros homens também. Aí o outro, Boff. Porque eu sempre fui muito apaixonada em mulher. Pra eu sair com homem e gostar de homem, tem que ser uma pessoa que, tipo assim... Você prefere mulher, então? Prefiro mulher, mas homem... Mas por quê? O jeito, tudo? Não, porque... Você acha mais fácil de lidar? Não, mais fácil, mais sofrência, né? É só no sentido de sentimento. Às vezes, quando a gente é bi, a gente sempre gosta mais de um lado ou de outro. Sim. E eu gosto mais de mulher. Então, sempre quando alguma mulher me estressa, eu vou atrás de homem. Assim, sério. Mulher me estressa. Porque mulher é mais ciumenta, é mais tudo isso, né? Mais fingir de lidar meio bipolar, né? Você fica com mulher? Ah, não gosto, não. Não, tem nada como. Já beijou, mulher amiga. Já? Óbvio. Mas a boca é mole. Como assim? Não é dura igual de homem, sabe? Mulher é tudo mais molhado, mais mole. É, mas nunca parei pra pensar nisso. É, a boca da mulher é mais mole do que a do homem, né? A do homem é mais dura. É? Eu gosto de tudo duro. Gente do céu. Sério que a boca é mais dura, gente? Nunca parei pra pensar, porque eu beijo tanta gente. Qual que foi seu máximo numa balada? Você tem essas coisas? Não, nunca beijei ninguém na balada. Quantas horas você tem? Ih, não quero saber, não. Mas você nunca beijou na balada? Não. Assim, se eu gostar de alguém, eu preciso pegar meu telefone. Depois eu sei pra jantar. Um processo. Então, o meu processo também é esse, eu não faço date. Eu gosto de... Não, isso aí é date, você ir pra jantar e tudo mais. Não, então você gosta de date, eu não. É, entendeu? É a diferença, eu pego em balada. Às vezes o meu date, eu prefiro levar a pessoa pra balada pra pegar lá e depois pegar outras pessoas. Sério? Aham. Mas é mais rapidinho, né? Não cria um vínculo, né? Não, não pode. Que vínculo? Que vínculo? Não é pra criar vínculo, não. Ah, eu gosto de criar vínculo. Não. E aí? Aí você vai pro date, aí do date, finaliza. É, acontece com o ator. Ou não, aí também não finaliza. Não, depende, entendeu? Só beijou e foi embora? Já? Entendi. Tem vezes que a gente também não fez nada, sabe? Nem beija, só foi comer e vai embora. Caraca, mas aí, gente, eu juro que eu nunca... Se eu vou pra um date, eu tenho que beijar. Porque eu não vou perder a minha viagem à toa. Não vou. Ah, às vezes acontece de não rolar uma sintonia. Mas você nunca beijou na balada? Não. Muito triste isso. Ah, eu não gosto, não. Nossa, eu sou muito beijoqueira. Sério? Eu me divirto beijando. Sete, oito... Qual o máximo de beijar numa balada? Hã? Vinte e um? Vinte e um. Porque foi a minha primeira balada black. Porque antes eu ia em rolezinha, assim, que era de playboy. Que eram minhas amigas da escola. Nossa, vinte e uma pessoas é muita, né? É muito. Era de playboyzinho, rolê e tal. E aí, tipo, a galera não ficava muito comigo e tal. Era um ou outro. Aí, quando eu cheguei no rolê black, gente, juro. Parecia que eu tava em Wakanda. Só os negrão, só as negronas. Gente, me destrambelei. Me destrambelei, mas também foi só esse dia que foi nunca mais. Você contou, então, os 21? Contava e apostava. Vamos apostar quem beijar mais. Por uns três rolês foram assim. Vamos apostar quem beija mais. Nunca teve uma situação de alguém tá com mal hálita, assim? Não. Não? Eu sei escolher as pessoas, né? Tenho o perfil em tudo. Então, sempre, pum. Mas aí... Agora... É no máximo três... Quatro... Fui abaixando a média. Ainda é bastante, né? Não, agora eu tô mais selecionando. Mas fica só na balada, não sai de nada. E depois, acabou. Tem número, tem nada. Às vezes eu pego o número... Às vezes eu pego o número... Instagram, não? Preguiça. Só ali o momento. Entendi. Aí, por isso que eu tô falando. Porque as pessoas que eu vou beijando, é só por beijar. Eu já tô apaixonada por alguém. Entendi. E essa pessoa aqui faz sentido pra mim. Que é a que vai me fazer... Tem inspirações pra criar minhas músicas. Que é, tipo, minha musa inspiradora. Eu sempre tenho. Uma pessoa que é minha musa inspiradora. Então, eu vou criar música. Vou criar minha carreira. Vou pensar nesse snack. Já fez música pra ela? Pra snack, sempre tem muda. Mas já, cada uma tem uma música. E elas sabem? Eu conto, eu conto, eu conto. E aí, qual a reação delas? Fica tudo feliz? Fica feliz, fica feliz. Mas é isso, né? E a vida que seguiu. Mas é legal, né? Subiu o voucher, né? Fazer uma música, né? Eu falo, falo pra elas. Fiz a música pra você. E aí?